E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui com o Matheus Algueira, ele que é a mente criativa por trás do projeto live de Trens e F-Space. E aí Matheus, certo? Beleza parceiro, que massa. Cara, quanto tempo faz que você produz? Dez anos. Dez anos já? É, hoje eu tô com 24, foi 14 anos quando eu parei assim, ah, quero fazer música eletrônica. Tinha 14, 14 pra 15. Foi bem cedinho, né? E aí você já, nessa idade, você já frequentava eventos de música eletrônica? Foi, na real eu fui pro meu primeiro evento, eu devia ter uns 13 anos de idade, que eu fui com o primo, que teve uma festa aqui que foi a, uma zona vibe, que veio em Caque de Mochão, no Ara Santana e até então nunca tinha ido. E daí quando eu fui naquela, aí eu, nossa, eu quero fazer isso, porque eu tocava em banda, no Rock'n'Roll, só que eu achava difícil conciliar a ideia com mais três ou quatro pessoas. Então eu disse, meio, ó, eu quero fazer isso sozinho. Aí foi quando eu parei pra começar a produzir. Aí qual instrumento você tocava? Ah, na real eu tocava tudo, assim, tipo, guitarra, tinha noção de bateria, baixo e tal, que criava mais ou menos como é que ia ser a música, assim, pra galera, eu que dava as coordenadas. Eu acho que isso foi o que me ajudou também a criar a minha vida. Ah, com certeza. Sabe, tipo, criar o que eu faço hoje. A mentalidade é tudo. É. E quando você começou a tocar música eletrônica, você já começou produzindo? Ou você tinha algum projeto de DJ set? Não, eu comecei produzindo. Porque, tipo, que nem como eu disse que eu já vinha da banda, meu esquema era criação. Criação. Sempre foi criação. Quando eu aprendi a tocar DJ set, tá com uns dois, três anos. Mais recente. É, mas eu sempre gostei de sentar no estúdio e criar o próprio som, sabe? Cara, eu queria que tu falasse um pouco das tuas parcerias com os produtores, assim, quando tem a Blacklight Records, né? É, então, eu assino com a Blacklight, que é uma gravadora italiana. Tem a Mosaico Records, que é a, enfim, é tipo a minha família. E tem agora a recente Vagalume, que ela tá voltando, que ela tinha parado um tempo e agora voltou. Hoje eu assino com eles três, mas tipo, lanço músicas em diferentes gravadoras, assim, ao redor do mundo. Como é que é a tua relação junto com as gravadoras? Qual é o apoio que eles te dão? E ao mesmo tempo, quais são as obrigações que você tem com eles? Mas como é que funciona isso? Então, o apoio é, tipo, o fato principalmente de lançamento, sabe? Pra eu poder estar sempre lançando minhas músicas. Eles masterizam, tudinho. É, na real, tipo, a gravadora, ela encaminha pro engenheiro de áudio, né? Então, tipo, as, pelo menos a Blacklight, ela manda pro Domestic, que é um live antigo, tipo, o cara é mestre. A Mosaico, hoje, eu faço as minhas com o tronco, né? Que é o mexicano. Então, pra mim, ele é o meu preferido, assim, na verdade. E eu sempre tento, assim, ao decorrer do ano, eu tento conciliar meus lançamentos com essas gravadoras. Tipo, lancei agora, recente, um EP na Blacklight, que foi um EP colaborativo com três outros artistas. Foram três músicas versus. Vai sair um agora pela Mosaico, que são, vão ser duas músicas. Solo e, tipo, com a Vagalume, tô preparando alguma coisa aí pro segundo semestre. E aí, ao decorrer do ano, eu vou tentando, tipo, fazer meu calendário. Tipo, três EP do primeiro semestre, que nem eu fiz agora, né? Esse primeiro semestre. Comecei por uma gravadora da Sul-Africana, chamada Expo Records. Aí teve esse EP com a Blacklight, agora vai ter esse com a Mosaico. Então, tipo, eu tento me programar dessa forma. Pô, irado. Você já começou a falar, uma coisa que eu ia perguntar até agora, é das produções colaborativas que você tem com outros artistas. Queria, deixa eu te perguntar, quais foram as que foram, vamos dizer, as principais pra você, que ele acrescentou muito pra sua carreira, que foi interessante produzir. Você já falou com o Tron, né? Muito bom também o cara, o seu fã dele também. Então, eu acho que esse de colaboração que me marcou bastante, o galera sempre me associa com o Pedrinho, o Shekinah. Então, porque a gente tem uma amizade já tem uns anos e a gente caminhou junto bastante, a gente caminha junto, assim, na verdade. Então, teve uma música nossa que é a Can You Flow, que é, tipo, ela foi feita há dois anos atrás, até usou top, ela nos meus lives. Recentemente, a gente fez uma, ano passado, a New Riders, que a gente usou um vocado de Morrison, que virou um hit. Mas, fiz músicas com gente boa. Eu gosto de trabalhar bastante com remix. Tô fazendo um agora pro Ajo. Na verdade, eu tinha feito ele há dois anos atrás, mas eu não gostava. Comecei a fazer um novo. Fiz um pro Chelly, Earthly. Enfim, tem bastante coisa boa vindo, né? Tipo, ainda tem, tipo, vai vir sair agora uma parceria com o Bracell. Tem uma com o Tron, que a gente tá fazendo também. Fiz um remédio pro Rujaboy. Então, é tipo, a galera mais clássica, sabe? Que tem um respeito grande. Mas, na verdade, foi muito bom. E nessas parcerias que você faz, Vocês estão sempre juntos? Ou, às vezes, tu tá em um lugar do mundo E eles estão em outro país, em outro continente? Como é que funciona? Ah, funciona das duas formas, né? Tipo, quando a gente tem a oportunidade de sentar junto, Nossa! Tipo, a parada flui que nem dá sempre foi com o Tron. Eu fui agora recente pro México E a gente passou três dias lá na casa dele, dois dias. A gente começou um som, então, tipo, agora. Só que não deu tempo terminar. Aí ele vai terminar lá. Já com o Ralph Bracell, Eu tinha começado uma, mandei pra ele, Ele fez uns sons, ele me mandou de volta. E aí eu finalizei. E aí funciona dessa forma. Depende do momento, assim, na verdade. Se eu tiver por lá, ótimo. Se não, vai por internet mesmo. Que dá certo também. É. E, cara, uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Quando você produz uma música, que você lança, Você passa quanto tempo tocando ela em seus lives Até ela chegar no Beatport, assim, pra os DJs sets tocarem? Isso depende, assim. Tem música que, por exemplo, É uma que vai sair agora pela Mosaico, Que eu tô tocando, eu fiz essa música, Getting High, Que tem, sei lá, cinco meses, quatro meses. Ela vai sair agora. Mas, tipo, semana passada, eu terminei uma, Que ela vai sair, tipo, nesse EP. Então ela, é bem relativa esse lance de tempo. Tanto pode demorar, quanto não. Depende de quando tá se aproximando a data de lançamento, sabe? Ah, então é o meu EP. Mas, em média, cinco meses, mano. Quatro meses, até ela sair. Porque não dá pra gente chegar e dizer assim, Ah, vamos lançar o EP e já lançar. Tipo, a gente tem que, toda a programação com Beatport, com as lojas virtuais e mandar pra Master, fazer capa. Então, tipo, toma um tempo, saca? Pra negócios concretizar. Em relação às, as suas apresentações que você tem feito aí em Manda Fora, na Europa, Japão, né? E eu queria saber quais foram as que você mais, que mais marcou, assim, a sua carreira. Que você acha que foi mais interessante, os festivais. Começar pelo país, pelo nosso país. Eu acho que o universo paralelo, a última edição, que eu toquei no Main Stage, foi bem especial, sabe? Foi uma concretização, assim, de um sonho. Mas, de festivais fora, o Osora, né? O Osora foi, nossa, tipo, foi surreal, assim. Foi um festival que era pra ser padrão no mundo todo. No México, o Poison. O Hadra, que é um festival na França, que acontece nos Alpes lá. Tem alguns em alguns clubs em Paris, que são festas menores, mas o público é absurdo. No Japão também foi bem legal. Pois é, eu contei como é que tu foi parar no Japão, velho. Longe pra caralho. Então, tipo, tem um colega da nossa gravadora, que é o Koichi, que ele é um japonês. E ele já tinha levado o Pedrinho, o Shekinah, e ele, a gente tinha entrado em contato, e ele gostava do meu sonho, e ele, então, me convidou. Pô, você quer vir pro Japão? Aí eu, sério? Ele, é, vamos vir pro Japão. Aí ele foi, fez todo o procedimento, comprou minhas passagens, é... Enfim, tipo, fui atrás de corredor, atrás do meu visto. E quando foi agora, em março, eu passei de 12 a 15 dias lá pelo Japão. Não lembro agora direito. Mas foi uma experiência única, sabe? Tipo, isso é longe pra porra, mas... É legal, foi uma experiência que eu levei pra minha vida, assim. Espero voltar lá próximo. E como é que é a cena da música eletrônica lá no Japão, assim? Tem uma curiosidade, assim, qual é? Rapaz, no Japão... É, a galera curte muito, trença mesmo, ou festa um penhé e tudo. Curte, curte. Curte, japonês é... É, tipo, eles sabem fazer uma festa, sabe? Sabe curtir, assim. Então, a festa que eu toquei lá, quando eu fui, ainda tava bem frio, então foi uma festa em dó. Mas do começo ao fim, tava todo mundo na festa. Tipo, dançando o tempo todo e... Sabe? Bombando na pista, gritando. E é uma coisa, assim, que... Quando eu vi aquilo acontecendo, eu... Poxa, mano. Surpreendeu. É, muito bacana mesmo. Que grado. Foi bem legal. Massa, velho. E como é que você vê a cena da música eletrônica underground lá pela Europa, assim? Porque eu passei um tempo na Europa, mas... Eu fiquei mais tempo na Irlanda, né? Eu falei lá. Mas, assim, como é que você vê a cena underground ali por onde você passa e você toca? Você acha que tá forte e tá sendo bem disseminada? Lá na Europa é forte, sabe? Tipo, essa parte de underground, principalmente pelo... Pelo tipo de trance psicodélico que se toca lá. Então, que é bem diferente aqui do Brasil. Aqui o pessoal gosta muito de break, já lá não gosta. Mas, lógico, tem alguns pontos, assim, em alguns países como Dinamarca. A França é bem forte. Na França, tipo, eu amo tocar lá na França. Porque o público lá é, tipo, é um dos mais divertidos. Na Alemanha... Que a Alemanha é grande também. Mas, tipo, tem alguns pontos na Alemanha que é bem mais underground. Tipo, eu sempre toco em uma cidade chamada Munster. Que lá tem um clube chamado Clube Charlotte. E é bem divertido, assim. Tem um clube pequeno, com o sistema de som Function One. E tem vezes que eles fazem festa num clube que dura três dias. Saca? Então, tipo, o pessoal fica entrando e saindo e vai trabalhar e depois volta pra festa. Então, daí dá pra ter mais ou menos uma ideia de como que é isso pra eles, sabe? Tipo, então é bem interessante, assim. E você tá indo pra Europa agora, né? E já tem alguns eventos marcados. Fala um pouco, assim, de como é que vai ser a sua próxima turnê na Europa. Então, eu tô indo agora... Eu tô indo agora dia 30 de junho. E toquem cinco eventos lá. O primeiro é um festival conceituadíssimo na Alemanha, que é o Antares. Tem uma festa em Hamburgo. Na semana seguinte, que é dia 16, tem um festival na Polônia, chamado Goa Dupa. Dia 23, eu acho. Tem uma festa na Itália. E no dia 1º de agosto, tem um festival gigante, que na Suíça, que é o Summer Never Ends. Que é um festival lindo, lindo, lindo mesmo, assim. Ele acontece no meio dos Alpes suíços, no meio que não valem. Tipo, é absurdo, sabe? Se eu vejo os vídeos, as fotos, eu fico olhando e sei o nosso. Tipo, não vejo a hora de chegar lá. Eu não vejo a hora de chegar lá. Em relação à resposta do público, quais foram os locais que você se apresentou que você acha que teve uma melhor resposta, assim? México. México agora não pôs um festival, foi absurdo. Ele pôs um movimento três no México, né? Nossa, no México é muito engraçado, assim. Tipo, é algo... Porque eles realmente lhe conhecem, conhecem sua música. Então você... Tipo, eles pedem pra tirar foto com você o tempo todo. Tipo, é coisa que acontece só no México. Não acontece mais em nenhum lugar do mundo. É só lá. O Soul Vision Festival aqui no Brasil e no Carnaval foi animal. Toquei lá na primeira manhã. E foi absurdo, assim. Tipo, tinha umas duas mil pessoas por aí. Mas foi animal, assim. O festival foi lindo. Toda a organização, tudo. E de outros eventos. E teve uma festa que eu me lembro que me marcou muito. Que foi uma festa menor, uma festa pequena lá em São Paulo, chamada Prince Life. Que foi em julho do ano passado. Que, tipo... Não tinha tanta gente, assim. Acho que devia ter umas 600, 700 pessoas por aí. Mas foi uma das que mais me marcou, sabe? Assim, em relação à... Aquela situação que tava. E foi um canto bem divertido, assim, de tocar. Pode crer. E teve o Sansara, recente agora, né? Que você fez até chover na festa. Muita gente aí dizendo que marcou bastante essa apresentação lá. Mas chuva, ela... Com qualquer um, vira carnaval, né? Tipo, você só tem que ter a sorte de pegar uma chuva. Ou então saber fazer chover, né? Tô. Então tá, você tá dizendo? Mas... Foi massa, assim. O Sansara foi bem divertido. Acho que foi uma das minhas apresentações mais legais aqui em Fortaleza. Não pelo fato da chuva, mas pelo fato de como tá a minha música hoje. O que eu trouxe pro pessoal escutar, sabe? Tipo, toquei músicas do... Novos remixes, novas colaborações. Músicas do meu outro projeto, que é o The Rave Commission. Que sou mais sete produtores. Então foi um mix bem divertido, sabe? Tirado. Massa. Cara, entrando num assunto um pouco mais polêmico. Em relação à redução de danos e legalização das drogas. Eu queria saber um pouco qual é a sua posição. Em relação a isso, que tá um assunto que tá tão em ascensão. Que é a redução de danos. Que tá sendo muito disseminado e bem aceito por outros países. E infelizmente aqui no Brasil a gente tá sofrendo um pouco de retrocesso em relação a isso. Mas também tem um grupo que tá lutando, né? Acima de tudo, conscientização é tudo, né, velho? Então, quanto mais conscientizar, quanto mais informar, eu acho fundamental. Principalmente hoje com acesso mais facilitado que as pessoas têm nesse tipo de festa ou em qualquer outro lugar, sabe? Tipo, então se você não começar a trabalhar de uma forma certa pra isso, dessa conscientização, dessa informação, isso só vai tender a tendência a piorar. Então, e assim, eu não sou completamente a favor de legalização de droga. Eu sou a favor de descriminalização. Então, tipo, o que não é certo é você tratar um usuário como um traficante, sabe? Mas eu não sei se o Brasil tá preparado por uma, vamos dizer assim, por uma legalização, que nem tá sendo em Colorado, em alguns outros cantos, até pra uso recreativo. E isso já eu não boto muita fé ainda no Brasil hoje, do que tá. Mas, descriminalização sim, que eu acho... Descriminalização e regular, né? Irregular, sabe? Tipo, a gente vê o Uruguai, a gente vê uma série de outros países, até o próprio Estados Unidos, com alguns estados tendo esse fato recreativo sendo regularizado. Eu acho isso super bacana, sabe? Cara, eu queria saber um pouco do seu setup de equipamentos que você usa pra produzir e o que você usa pra tocar. Então, pra produzir, produzo hoje no... Hoje eu produzo aqui no Logic. Na verdade, vim pro Logic agora, porque, tipo, eu era defensor de bandeirinha, de carteira assinada do Cubase, sabe? Passei muitos anos produzindo no Cubase. Só que chegou uma hora que eu cansei daquela métrica. Tipo, eu abri o programa, era do mesmo jeito, fazia música, então não tava mais tão divertido. E hoje eu tô produzindo no Logic. Tá, tipo, eu tô conseguindo trabalhar bem mais rápido. E... Produto, tenho esse sintetizador analógico, que é um micro-cord, que funciona também como teclado mídia. Aqui dentro eu uso uma série de plugins, VSTs, VSTIs, tipo sintetizadores virtuais. Tenho esse pad e maqui, que são os monitores de referências bons. Massa. E quando eu viajo pra tocar, tipo, eu tenho uma plaquinha de som pequenininha, que é da Tracto, áudio 2. Cabe no bolso, sabe? Sim, ela é perfeita pra viagem. E um controlador, um nano control. Tipo, que é ótimo pra controlar o programa que eu uso, que no caso é o Ableton. Então, esse é o meu setup que eu venho usando hoje. Vamos lá, não é verdade? É. Então, Matheus, cara, foi muito bom conhecer um pouco mais aí sobre a sua carreira e saber um pouco mais sobre o seu trabalho, o que você vem fazendo aí, mudar fora. Um prazer estar aqui na sua casa. Obrigado por receber a gente, por aceitar participar do nosso programa. Então, é isso aí, galera. Continuem ligados aí no programa, trocando ideia. Inscrevam-se no canal, dá um joinha aí. E até o próximo vídeo. Inscreva. Ah!